Taxista é morto durante assalto em Cláudio. Crime foi na zona rural, é o que você confere agora na reportagem da Denise Guerra e do Reginaldo Dias. Vai! O taxista Alfredo Assis Martins, de 49 anos, foi morto com um tiro no peito. Ele tinha sido chamado junto com o outro para uma corrida dentro da cidade. Aí quando chegou no local, que ele percebeu a presença do outro colega também, ele deixou a corrida para o outro colega fazer e retornou vazio, né? Voltou sozinho para a região central da cidade. O corpo dele foi localizado certamente, pois neste matagal, no povoado de Tambadouro, em Cláudio. Um trezeúntico passava pelo local, percebeu a marca de sangue e o arrasto do corpo, aí seguiu essa marca e identificou, localizou o corpo caído de decúbio do ventral. Parentes e amigos acompanharam o trabalho da perícia. Trabalhava cada dia e noite, saia para fora, para nada. Tinha animizado com ninguém no cláudio. É, tranquilão, demais da conta, nossa senhora. Passeava com todo mundo de moto, bicicleta, de carro. O carro do taxista foi roubado e abandonado nesta estrada de terra, às margens da BR-494, em Divinópolis, a cerca de 30 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado. Foi localizado uma certa quantia de dinheiro ainda, tanto nos bolsos quanto no interior da carteira, porta-documentos dele. O celular foi localizado no bolso dele, então acredita-se que somente o veículo tenha sido levado. Alfredo trabalhava como taxista há cinco anos. Segundo a família, durante este tempo ele foi vítima de dois assaltos. Um em Belo Horizonte, quando bandidos roubaram o carro dele, e outro em Carmo da Mata. Neste último, ele acabou sendo atingido com uma facada no ombro, e uma adolescente foi apreendida. Segundo a família, Alfredo trabalhava com medo. As leis não protegem a gente, as leis têm que melhorar. Se as leis de menor fazem o que querem, nada acontece, roubam, matam. A família pede justiça. Que se encontre esse safado, para ver se dá um jeito de mucar, porque senão faz com os outros a mesma coisa. Quanta covardia, hein? Quanta covardia, muito estranho, né? Em primeiro lugar, os nossos sentimentos aos familiares do Alfredo, né? Que deixa duas filhas, que a família possa ter força neste momento. Muito difícil, né? O Alfredo já... A família mostra, o irmão fala que já estava com medo de trabalhar, já foi vítima de outros assaltos. E agora essa história é tão estranha, né? Abandonaram o veículo, tiraram a vida do Alfredo. O que justifica? Por que fizeram isso? Roubaram o carro, fugiram, abandonaram? Muito estranho, muito, muito estranho mesmo. Agora é claro que a investigação da Polícia Civil vai tentar apontar aí os suspeitos do crime para identificar. Muito difícil, né? É porque aconteceu na zona rural, numa área afastada, então pouco movimento, fica difícil às vezes encontrar vestígios. Mas é claro que a Polícia Civil, na sua competência, no seu trabalho, vai tentar trazer uma resposta para este caso. Lamentável, mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares do taxista.